E aí galera, beleza? Tamo caindo aqui no pub mobile Já vamos ver se vai dar bom aqui pra nós hoje Mapa novo, Sunrock Olha, tem um moleque lá já O cara vai cair antes que eu, mano Vou puxar aqui e daí vou puxar lá Eu vou lá em cima, mano Pega essa Amps Isso, garoto Tchau 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 O que é isso? Vai! Tô bom, mano. Ele começou daqui já A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bom, valeu galera Espero que vocês gostem do vídeo E até a próxima